Certo, Débora. Como que eu sei aonde o verde está nas caixinhas? Aqui eu tenho algumas caixinhas de coloração. Eu tenho 8.40, 0.2, 8N. Eu trouxe, assim, essas caixinhas, tá? De duas marcas diferentes, pra que você entenda qual é a diferença. Como que eu encontro a neutralização nos números? A neutralização, gente, ela está no número após o ponto. Tudo que vem antes do ponto, ela é a altura de tom. É o que representa a base. O que vem depois do ponto é o número que direciona pra estrela. Aqui eu tenho um 8, que é a altura de tom, 8,40. Que é o quê? O 4 é o quê? O 4 representa, tá? Nessa marca, aqui na Mixuse, ela é alaranjado. Então, aqui na estrela, esse 4 está aqui. Se eu colocar esse número, essa numeração 8,40, em um cabelo que está dourado, ele vai ficar dourado, acobreado. Se eu colocar o 8,40 sobre um cabelo cobre, ele vai ficar o quê? Mais intenso, mais cobre, mais brilhoso. Ele vai ficar mais vibrante. Quando eu coloco a cor sobre a cor, o laranja sobre o laranja, a gente chama de acentuar a cor. Deixar ela mais intensa. Quando eu coloco uma neutralização, eu nada mais, nada menos faço do que entrar na escala tonal de marrom. Eu vou entrar na escala de marrom, eu vou entrar na soma das três cores primárias. Quando eu falo sobre nuance, sobre reflexo, sobre tons que sobram, eu falo sobre estrela. Então, aqui, quando eu falo de vermelho, na maioria das marcas, o vermelho é representado pelo número 0.6. Então, se eu olho uma caixinha escrito assim, ó, 5.6, representa altura de tom castanho claro com reflexo vermelho. Aqui, eu tenho logo em seguida o laranja, que na grande maioria das marcas, ele é representado pelo ponto 4. Vamos pintar aqui de novo pra ficar mais fácil? Gente, foi assim que eu aprendi a estrela de Oswald. E é justamente por isso que eu quis trazer essa ideia pra vocês. Quem é meu aluno do colorimetria avançada, sabe muito bem que eu faço isso mesmo, né? Tenho absoluta certeza que todos os alunos do colorimetria avançada, do meu curso avançado, conseguiram absorver todas as informações para se tornar um colorimetrista, ter resultado, entregar com confiança, né, seus resultados, tá? Vou pintar aqui pra que você consiga enxergar as cores. Criando o laranja, né, que eu tenho aqui uma porcentagem de 50, 50. Vou pro azul, que é uma cor primária. É chamado de soberano. O azul soberano. Por que que ele é soberano, gente? Porque o próprio azul, o azul, ele é a única cor quente entre as três cores primárias. Mas, ele foi capaz de transformar duas cores quentes em cores frias. Então, aqui, eu tenho outra cor, que ela é o laranja. Na caixinha, quando que eu enxergo o laranja? Quando tá escrito assim, 7.4, 8.4, 6.64, 9.4. Sempre que o 4 está, entenda. O laranja está ali naquela cor, está naquela caixinha. Aí, quando que eu enxergo o amarelo? Ele é conhecido como ponto 3 na grande maioria das linhas. O ponto 3, ele é encontrado como 9.3, 7.3, 7.73, 8.34. Eu sei que quando o 3 está, eu tenho amarelo. Aqui, eu tenho o verde. Em algumas linhas, ele é visto pelo número 8, certo? 8. O 8, às vezes, representa o verde. O verde, ele é mais difícil de ser encontrado nas marcas, tá? Porque as marcas, elas substituem a presença do 8, do mate, pelo azul. Porque o azul, nas caixinhas, ele não é visto como somente azul. Ele é visto como cinza. E na composição do cinza, eu tenho verde, tá? Mas isso aí é assunto pra outra aula. Vamos lá. Quando eu vejo ali numa caixinha, exemplo, 5.8, eu sei que eu tenho verde na composição. Vamos lá. O azul, ele é representado pelo 1, na grande maioria das marcas. E aí, ele é visto quando eu tenho ali um 9.1, um 5.11, um 6.1, ou ponto 11, ou ponto 01. Eu sei que o azul está sempre que o 1 aparece após o ponto. O roxo, ele é representado pelo irisado. Ele é representado pelo ponto 2. O roxo, ele é muito, muito utilizado para neutralização de dourados. Então, você vai encontrar muito nas caixinhas 9.2, 8.2, 10.02, e assim por diante, tá? Aqui, bem no meio, é onde eu tenho o marrom, que é o encontro das três cores. E o marrom, ele é representado pelo ponto 7. E aí, quando eu vejo 7.7, 6.7, eu tenho o marrom, certo? Então, aonde que a estrela se encaixa na colorimetria? Tanto direcionando para neutralizações, para acentuar e para esfriamento, quanto para me direcionar o que representa aquela numeração da caixinha. Aqui, ó, aqui eu tenho um 8.40, né? 8.40. Então, se eu olhar o 8.40, a altura de tom é 8, que é representada pelo loiro. E aí, com o 4, ele é loiro claro acobreado. Loiro claro acobreado. Por quê? Porque tem um 4 aparecendo. Então, se eu colocar sobre um cabelo que tem um fundo de claramento dourado, eu deixo ele acobreado. Se eu coloco ele sobre um fundo 7, eu deixo ele mais acobreado. Eu tenho que entender uma coisa, gente, que a estrela, ela é responsável por tudo que eu faço de cor. Se você dominar essa esfera aqui, esse círculo bacana aqui, você vai dominar qualquer tipo de cor. Você vai perder o medo.